Olá queridos rapaz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, quando nós alegramos o coração de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos fortificados. Então entenda algo, na face da terra você não está aqui para agradar as pessoas, você está aqui para agradar a Deus e por vezes para agradar a Deus você vai ter que desagradar muita gente. Mas ainda assim vale a pena pagar o preço, vale a pena obedecer, vale a pena confiar no Senhor, porque quando nós alegramos o coração dele nós somos fortes e o Senhor ele manda falar para o teu coração, não te preocupa com as pedras que te lançam, não te preocupa com as críticas que lançam, não te preocupa com as humilhações que vêm, todavia continua agradando o coração do Senhor, porque é ele quem vai te honrar aí neste lugar, é ele quem vai te exaltar aí neste lugar, continua agradando o coração de Deus. Não existe nada melhor do que você abraçar a vontade de Deus e por vezes para fazer isso, a gente vai ter que renunciar até mesmo a nossa vontade, mas vale a pena. Deus manda dizer, não existe nada que você abriu mão, não existe nada que você renunciou, não existe nada que você deixou para trás em nome do Senhor que Deus não possa lidar abundantemente, em poção dobrada, de uma maneira infinita lá na frente. Deus manda dizer que todos os teus esforços aí neste lugar serão recompensados, cada lágrima sua aí neste lugar será honrada pelo Senhor. A tua fé neste lugar, em nome de Jesus, vai gerar milagre, você vai entender que não existe nada melhor do que agradar o coração de Deus, porque quando Ele está alegre conosco, aí sim nós somos fortes, não importa quem está desagradando disso, alegra o coração de Deus, porque Ele tem vitória para você. Se você crê nessa palavra, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu amém.